E aqui no Brasil quem anda a todo vapor no segundo turno da Copa União é o São Paulo. Olha só o golaço do Edivaldo em cima do esporte hoje no Morumbi. Demais o gol do Edivaldo, vale ver uma, duas, mil vezes. Edivaldo, demais, São Paulo 1, esporte 0. Camisa número 11, de primeira, no lançamento. Líder do grupo A, o São Paulo pisou fundo e logo depois chegou aos 2 a 0. E outra vez o gol foi de Edivaldo, sem medo de ser feliz. São Paulo 2, esporte 0. Parece que o tricolor do Morumbi está merecendo ser chamado de esquadrão outra vez. Olha o terceiro como foi, Renatinho, nome da fera. São Paulo, líder do grupo A, 3, esporte 6º colocado. 0, mais uma vez, o gol do Renatinho, a bomba, o golaço do São Paulo.